Bom dia! Estamos iniciando mais um programa por você e eu já quero mandar um abraço para o pessoal do Alves Hotel da cidade de Marília. Obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre. A semana passada eu fiquei em Marília e é claro que eu fiquei no Alves Hotel. E olha só, hoje você pode acompanhar um bate-papo com a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, e nós vamos falar sobre o vitíligo. Vitíligo são aquelas manchas brancas que aparecem na pele, mas quem vai explicar direitinho é a dermatologista, tá? No quadro receita é uma deliciosa sopa totalmente light. Na atividade física, se você já está meio enjoado das aulas de musculação, aulas de salão, enfim, essas aulas das academias, Essa é uma aula totalmente diferente. Elastic Training é uma aula, é um treinamento com elástico. Dá só uma olhadinha. Viu só? Dá até vontade de fazer, né? Mas daqui a pouquinho a Juliana vai explicar um pouquinho mais sobre essa aula. E hoje, no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós vamos falar sobre o tratamento com ozônio para problemas na coluna, principalmente para aliviar as dores das costas. E é mito ou verdade, olha só, que você assistir TV em ambiente totalmente escuro e muito próximo do aparelho de televisão, isso é prejudicial à saúde? Mito ou verdade? Então, é só aguardar. E hoje, eu quero aproveitar e mandar um beijo para a equipe da Beth, equipe Privilégios, que é sempre responsável pelo meu figurino. Agradecer a Fernanda por essas peças maravilhosas que a Fernanda mandou para a gente aqui, né? A Fernanda tem semijóias lindíssimas. Ela entrega para todo o Brasil. Se você quiser dar uma olhadinha, acesse, entre no Instagram da Fernanda, arroba Fernanda Mazeiro, semijóias, tudo junto, tá? O telefone está aí no seu vídeo, 18996357435. E olha só que bacana, eles estão cadastrando revendedoras consignadas na cidade de Tupã, São José do Rio Preto, Aracatuba e Lins. Olha aí que oportunidade bacana para você ter o seu próprio negócio. E as peças, gente, realmente maravilhosas e ela entrega para todo o Brasil, ok? E a empresa está no mercado há mais de sete anos, tá? Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje eu começo o programa com a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, para falar sobre um assunto que em 16 anos a gente nunca abordou aqui no programa por você, que é o vitiligo. Bom dia, doutora Lucimari. Bom dia, mãe. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço você. Fazia tempo que você não vinha gravar conosco, né? Fala exatamente para o pessoal que está nos assistindo, o que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença de pele, é uma doença crônica, que tem algumas características onde a pele vai perdendo o pigmento e vão surgindo manchas brancas pelo corpo. E isso vai acontecendo no corpo todo? Sim. Rosto, braço, tudo? Pode acontecer em qualquer região do corpo. Ocorre principalmente em áreas expostas, no rosto, pescoço, pode ocorrer em regiões de trauma, mãos, pés, tornozelos, joelhos, mas pode aparecer em qualquer região do corpo, inclusive nas mucosas. E pode acometer qualquer pessoa? Adolescente, adulto, pessoas mais idosas, qualquer pessoa pode desenvolver? Sim, qualquer pessoa, de qualquer tom de pele pode ter. Idade também? É criança também, doutora Lucimar? Pode, pode atingir crianças, velhos, qualquer idade. Mas é mais difícil, criança? É mais difícil, mas a gente tem muitos casos. Sim. E o principal, né? O que é que causa o vitiligo? Tem uma causa específica? O vitiligo, ele é uma doença que tem uma predisposição genética, onde ocorre uma destruição dos melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem o pigmento da nossa pele, ele dá a nossa cor natural. Certo. Então, elas são destruídas nessa doença e tem fatores genéticos e ocorre um problema autoimune, onde ocorre destruição dos melanócitos. Então não tem como prevenir? Não tem prevenção. Não tem prevenção? Só que a pessoa tem que ter uma predisposição genética para desenvolver. E às vezes algum fator emocional, um estresse, uma doença... Isso pode desencadear? Pode, pode desencadear uma queimadura solar. A pessoa tem a predisposição a ter a doença e, por exemplo, uma queimadura solar, ela pode desenvolver, começar a apresentar as manchas. E começa devagar. Vai aparecendo manchas e depois isso vai aumentando? Como que é? Sim. No início são aquelas manchas brancas. Ele tem um curso imprevisível. Tem pessoas que têm um vitiligo muito estável, ele permanece só aquelas manchas localizadas e não evoluem. Mas tem pessoas que têm um vitiligo progressivo, onde as manchas vão aumentando. E é o que você falou, não dá para falar em tempo, né? Quanto tempo para pegar o corpo todo? Porque cada pessoa reage de um jeito. Agora, em questão do tratamento, porque cura não tem. Não, não tem cura. É assim, a gente aborda de duas formas. Tem o vitiligo que está estável, que daí nós vamos fazer um estímulo para repigmentar aquela mancha branca. E é possível? É possível. É assim, é bastante variável, mas existem casos bons também, né? Mas é uma doença bastante imprevisível. A gente demonstra isso para o paciente. E tem aquele vitiligo, onde as manchas estão aumentando progressivamente, que precisa estacionar ele, né? Porque senão vai aumentando muito. E como é que faz para estacionar? Então, aí nós usamos medicações, muitas vezes anti-inflamatórias. Tem medicamentos que a gente usa para inibir a progressão do vitiligo. E como é a qualidade de vida da pessoa? A vida dela pode ser totalmente normal? É uma questão mais de estética? Ou ela tem que se privar de algumas coisas? O vitiligo, ele atinge exclusivamente a pele. Então, ele não traz nenhum prejuízo para a pessoa. Ele é só estético mesmo. Só que assim, aquela pele, ela é desprovida de proteção solar. Então, é uma pele que tem que proteger do raio solar. Fica bem claro, né? Sim, pode dar queimadura, inclusive bolhas. Então, o paciente deve usar protetor solar nas áreas de vitiligo. Em relação à qualidade de vida, o paciente, isso traz bastante impacto na vida do paciente. Então, muitas vezes ele usa de recursos como fazer alguma maquiagem, esses autobronzeadores, para tentar diminuir o contraste com a pele normal. É quando você falou que em alguns casos dá para pigmentar, foi esse o termo, né? Sim. Mas aí a pele fica no mesmo tom, é possível ou ela ainda fica um pouco mais clara? Não tão branca, mas um pouco mais clara? É possível pigmentar de acordo com... a pele fica igual mesmo. É, a pigmentação vem pelos melanócitos da pele normal e dos folículos pilosos. Então, a gente faz um estímulo desses melanócitos, porque na mancha branca os melanócitos são destruídos. Certo. Então, a gente faz esse estímulo. Bom, isso alivia bastante essa questão da estética para o paciente, né? Com certeza deve trazer uma autoestima bem bacana para ele, né? Sim, embora seja uma doença de uma pigmentação bastante lenta e bastante variável, a gente sempre estimula que o paciente trate. Bom, mais uma vez obrigada pela sua participação e acho que faltou a gente falar alguma coisa sobre o vitílico, acho que foi bem esclarecido, né? É, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Então, mais uma vez obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente só está começando e você não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho você acompanha hoje no nosso quadro de atividade física uma aula diferente. Nós já mostramos ela aqui e hoje a Juliana volta para falar um pouquinho mais dessa aula. Elastic Training é um treinamento que você faz com elástico, tá? Então, se você está cansada das mesmas atividades físicas de academia, enfim, essa é uma modalidade totalmente diferente. É só aguardar. Mas agora eu quero falar para você sobre a J5000 Lavadora Residencial de Alta Pressão da Jactoclin. Confira! Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jactoclin. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jactoclin, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jactoclin, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só que maravilha? J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo. E agora sim, a gente vai para o quadro de atividade física, mas olha só, essa aula, esse treinamento com elástico, esse você não pode fazer na sua casa, ok? Bom dia, Juliana! Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maita! Meu nome é Juliana Parra, sou aqui de Arasatuba, fisioterapeuta. E agradeço o convite de mais uma vez estar no programa falando sobre o método Elastic Training. E hoje estou aqui com a Paula, fisioterapeuta de São José do Rio Preto, que vai falar um pouquinho sobre o Elastic Training aplicado à Neurologia. Bom dia, Maita! Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a Paula, especialista neurofuncional da criança e adolescente. E estou aqui hoje, como a Juliana falou, para falar um pouquinho do método Elastic Training aplicado à Neurologia, tanto adulto como infantil. Bom, gente, eu estou aqui hoje com o Nicolas. Ele tem 7 anos, paralisia cerebral, que é um distúrbio do movimento e da postura, né? Não progressivo, causado no período fetal ou na infância, né? O Nicolas vai fazer um exercício agora com o Elastic Training, ele está usando o colete, onde ele vai fazer uma flexão de tronco, resistindo ao elástico, então, para um ganho de força, né? E aí um controle. E associado, ele vai fazer uma rotação de tronco. Todos esses movimentos, ele tem que ganhar do elástico, ganhar a resistência do elástico, né? E por isso, ele faz um trabalho muito grande de força aqui. Vamos lá, Nicolas? Mostrar para o pessoal como é que faz? Força! Vamos prestar atenção aqui. Isso! Segurou e vamos lá. Vamos lá na frente. Ai, ali, campeão! Muito bem, voltou! Isso! Ele pegou e vamos lá. Muito bem! Maita, agora eu estou aqui com dois atletas de jiu-jitsu, faixa preta, o Elinho e o Neto. Eles treinam na Academia Raça Cícero Costa e treinam também o Elastic Training para melhora de performance, melhora do condicionamento físico, ganho de agilidade e força. E eu vou demonstrar com eles alguns movimentos que eles realizam aqui. Eu pedi aqui uma prancha, né? Agora eu vou pedir um movimento de bastante agilidade e força. Eles vão fazer uma flexão de tronco. Flexão de tronco. Preparou? Foi! Salto! Preparou? Foi! Maíta, agora é um estímulo diferente. O colete vai tracionar anteriormente e eles têm que fazer maior, muita força de tronco para vencer esse elástico. Tá? Eu vou pedir para os meninos ajoelharem no chão. Ganhar bastante resistência no elástico. Quanto maior a resistência, maior a força. E aí eu vou pedir um salto, tá? Braços estendidos ao longo do corpo. Mantenha uma postura alinhada. Prepara para o salto. Foi! Segurou! Venceu o elástico. Peso nos calcanhares. Ajoelha novamente. Ganha resistência nesse elástico. Prepara. Foi! Maíta, agradeço mais uma vez o convite. Meu estúdio fica aqui em Arasatuba, na 1º de maio 23. Estão todos convidados a virem participar e experimentar essa nova técnica chamada Electric Training. É uma técnica muito funcional. A resistência do elástico vai auxiliar no ganho de força, equilíbrio, coordenação motora, postura. E é uma técnica para todos. Agradeço mais uma vez o convite e até mais. Obrigada, Juliana. Um beijão para você e para todo mundo que te acompanhou. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem receita saudável. É uma sopa light. Vale a pena guardar. E nós temos o quadro tirando as suas dúvidas. Duas perguntas, tá? Uma é sobre o tratamento com ozônio. Se é verdade que ele é indicado para tratar doenças da coluna, melhorando a dor. E a outra, olha só, mito ou verdade? Que assistir TV no escuro e próximo à televisão prejudica a visão. Daqui a pouquinho você fica sabendo. Não sai daí não, porque eu volto já. E olha quem está aqui mais uma vez conosco. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Cheirosa hoje. A gente está sempre cheirosa. Tá, mas hoje está mais cheirosa. Bom, já falei para o pessoal de casa que hoje é uma sopa. Quando você me falou que o tema do programa de hoje era sobre o vitiligo e tudo e você falou para a gente fazer alguma coisa que fosse para associado. A gente, a doutora Lucimara já falou conosco no primeiro bloco sobre o vitiligo. E a gente acabou resolvendo fazer alguma coisa que tivesse benefício. Então por isso que é a sopa de cabotiã. A cabotiã tem pouca caloria, então ela já seria um alimento mais saudável. Ela tem uma fácil, ela é de fácil digestão também e ela é riquíssima em beta-caroteno. E o beta-caroteno é um dos melhores protetores para a pele. E a pessoa que tem vitiligo, ela tem, como foi dito, essa proteçãozinha porque a pele é a mais sensível. Então por isso dessa receita hoje, laranjadinha e vermelhinha, que são os beta-carotenos e os protetores. Para associar tudo, né? Sim. Bom, então vamos passar todos os ingredientes para o pessoal anotar, né? Gente, a sopa não vai óleo. Então por isso que a gente vai colocar dois tomates já picadinhos. Nem óleo, nem azeite, nem nada, pelo que eu estou fazendo aqui. Nada, nada, nada. Então a gente vai usar o tomate, querendo ou não, a gente vai fazer um caldinho para refogar. Então dois tomates, a gente vai refogar uma cebola pequena, já nos dois tomates. Um pedacinho de gengibre, dá uma colherzinha daquela de sobremesa, dele picadinho. Tem 100 gramas de abóbora cabotiã. 100 gramas vai dar, se você pegar uma abóbora cabotiã média, metade. Duas xícaras de chá de macarrão integral. Tem que ser aquele 100% integral para realmente ser algo saudável. E mais 100 gramas de filézinho de peito de frango. Para ser, também tem que ter uma fonte de proteína para sustentar. Bom, a gente vai esquentar, ligar o fogo. Fabiana, quem quiser, por exemplo, fazer... Congelar. Para congelar, para ir consumindo durante a semana, pensando numa dieta... Dá para porcionar em duas e duas conchas, aquelas conchas de feijão mesmo. Aí a gente pode porcionar e congelar. Bom, eu coloquei o tomate e a cebola. Isso é bom porque o trabalho é o mesmo, né? Já que vai fazer e está pensando em fazer uma dieta, faz uma quantia razoável e congela para uma semana, 15 dias. E quem quiser ir variando também, se não quiser só o filé de frango, pode usar o patinho moído ou pode usar o colchão mole também. Uma carne de boi mais magra também não teria problema. Então eu coloquei o tomate e a cebola e vou colocar o gengibre, para a gente já começando a dar uma refogadinha. O sal, a gente vai usar uma quantidadezinha baixa, mais uma pontinha, uma pitadinha que a gente vai colocar, porque não vamos colocar muito tempero. Deixar, dar uma chegadinha. Praticamente foi o gengibre, o sal e o tomate. E a cebola. E a cebola, né? Na verdade, o que a gente vai usar de tempero vai ser isso. Eu gosto bastante de usar, principalmente cebola, o gengibre, eles agustam o sabor dos alimentos. Realmente, não precisa colocar nada, né? Não, não precisa. Garçante, nada. Isso é uma falha muito grande das pessoas. Tudo a gente tem o hábito de cozinhar com óleo, de cozinhar com a gordura. Igual quando a gente fala para fazer as vezes bife... Mas o tomate é essencial ali, né? Quando a gente vai fazer bife grelhado, frango grelhado, eu sempre falo para fazer uma caminha de tomate ou uma caminha de cebola, para a pessoa poder colocar, porque muitos não têm grelha. Então dá para fazer isso, é uma forma de cozimento, só que você não vai usar o óleo. Olha aí, que fica com a gala. Porque a pessoa estava falando para a gente, né? Que às vezes não faz, que fica parecendo sola de sapato, que não sei o quê, e não precisaria. A gente já vai colocar o frango também, para ele começando a cozer. Bom, já está ficando com o cheirinho de comida. Tá mesmo? Aquele cheirinho convidativo. Vindo aqui para todo o estúdio, né? Agora a gente vai colocar a cabotiã. Depois que a gente vai colocar aqui e dar uma mexida, eu vou acrescentar o macarrão integral. E a gente vai colocar um litro de água também. E aí vai colocar para o cozimento, vai colocar na pressão. É rapidinho, porque até o macarrão integral também é pouca quantidade que a gente vai usar. Já vamos colocar então um litro de água, que eu tinha deixado aqui do ladinho já, separado. Ela vai, na verdade, pode ver que vai cobrir. Vai dar certinho para cobrir a nossa receita. Bom, gente, agora eu vou fechar aqui. A gente já vai deixar os ingredientes cozinhando. Vai demorar em média 20 minutinhos, depois que fechar, que pegar a pressão. Então eu vou fechar, vou dar uma organizada aqui, né? Para a gente, para você depois poder provar. A gente vai também para o quadro, tirando as suas dúvidas. Vamos aproveitar enquanto está aí. Olha só. Mito ou verdade que assistir TV no escuro e próxima televisão prejudica a visão? Eu acho que prejudicaria. Vamos aguardar. E a gente tem outra pergunta também. É verdade que o tratamento com ozônio é indicado para tratar doenças da coluna? Melhorando a dor crônica e proporcionando qualidade de vida? Vamos para o quadro tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Visare, hospital de olhos. Sua visão levada a sério. E para responder essa pergunta sobre a visão, se é mito ou verdade que assistir TV no escuro e próximo à televisão prejudica, o Dr. Cláudio, oftalmologista, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Olá, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, Ita. E um bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades de assistir televisão no escuro ou assistir televisão muito próximo. Na realidade, assistir televisão no escuro não vai prejudicar ou melhorar a sua visão. Isso vai depender da comodidade de cada paciente. Tem pessoas que têm uma dilatação pupilar maior e têm uma fotofobia, ou seja, a luz incomoda. Então ele prefere assistir a televisão no escuro. Não há problema algum, como no cinema. Por que o cinema normalmente é escuro? Porque antigamente, quando se refletia a imagem na tela, se estivesse acesa, você não conseguiria ver esse reflexo. Então apagava-se as luzes. Hoje é tudo digital, mas por costume, continua-se assistindo no cinema no escuro. E em casa, eu posso assistir a televisão no escuro? Sem problema algum. Se isso te faz bem e você se sente bem, é cômodo para a sua visão, pode assistir a TV no escuro. E se eu quiser assistir, é claro. Há problema? Também não. Vai depender da comodidade da sua visão. Então assistir televisão no escuro ou no claro não vai interferir em nada na sua visão. Ficar muito próximo à TV, ao celular e ao computador faz mal? Sim, faz mal. Porque por mais que temos proteção contra a radiação ultravioleta, ainda existe um pouco de radiação. Isso faz com que prejudique também a sua retina. Outro fator, o celular muito próximo da visão, você vai comprimir o seu globo ocular. Consequentemente, você tem uma tendência a ficar mais míope, principalmente as crianças. Tem uma pesquisa que saiu agora, no último congresso americano de oftalmologia, em que acredita-se que em 2050, 65% da população vai ter miopia induzida. Não é miopia genética, induzida, pois nós usamos o celular muito próximo. Então o ideal seria 70 centímetros. O celular, o tablet, o computador e a televisão. Então não deve ficar muito próximo de aparelhos que radiam luz, pois pode prejudicar a visão, afetando a retina. E o fato de você comprimir mais o olho, você pode receber um pouco de miopia. Ok? Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E olha só, mais uma pergunta agora sobre o ozônio. E a Cleia, fisioterapeuta, que responde pra gente, tá? É verdade que o tratamento com o ozônio é indicado pra tratar doenças da coluna? Melhorando a dor crônica e proporcionando qualidade de vida? Gente, daqui a pouquinho a nossa sopa vai estar pronta, hein? Bom dia, Dra. Cleia. Olá, Marita. Bom dia. O ozônio é indicado para as dores crônicas de coluna e também musculares. As dores vêm de um processo inflamatório e o ozônio, ele é anti-inflamatório. Ele tem uma atração muito grande por células inflamadas, sendo assim um excelente anti-inflamatório. A pessoa que faz tratamento com ozônio sente muito rapidamente a dor diminuir. Então, esse quadro áudico diminui e dando, assim, uma maior qualidade de vida ao paciente. O ozônio já é usado há muito tempo, principalmente na Europa, pois ele foi descoberto na época da Guerra Mundial, sendo muito utilizado na Europa e agora também se fazendo presente no Brasil, trazendo a todos aqueles que fazem o tratamento uma excelente qualidade de vida. Nós aqui do Sistema Harmonia e Saúde temos vários tipos de tratamento com ozônio. Nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e também estar presente neste tratamento com essas pessoas que necessitam. Basta nos procurar que nós estaremos à disposição. Muito obrigada, Maíta. Tenha um bom dia. Obrigada pela participação, Cleia. Gente, o cheiro aqui tá... Já vou até desligar pra gente ir atirando a pressão. Bom, agora já tiramos toda a pressão dela. Vamos abrir, ver como ficou. Ai, gente, tem que ver de perto. Nossa! Que belezinha. Gente, olha que bonito que ficou. Você acha que isso tem cara de dieta? Não tem. Vocês estão olhando, mas não estão sentindo o cheiro. Você tá sentindo o cheirinho do gengibre? Nossa Senhora! O cheiro de tudo. Vamos. Vou te servir pra você se comentar e falar se você gostou. Vamos lá, né? Vamos provar. Tá meio quentinho. Vamos devagar. Gente, quem quiser colocar cheiro verde, cebola, salsinha, colocar outras coisas também pode, tá? O tempero é a gosto. Sendo pouca quantidade de sal, temperinho é a gosto. Bom? Muito bom. Pessoal, a gente fica por aqui. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui no SBT. Te espero sábado de novo, né? Até sábado. Até sábado. Até sábado.